O Grunge depois dos trinta Acredita que o Team Spirit pode voltar Ele ainda aguarda a flanela E pensa até que o Cut pode ressuscitar O seu sonho juvenil ainda está dentro dele Mas hoje ele tem que trabalhar e pagar a conta Ter esposa e ter uma casa prestação Mas ele acredita ainda que o Grunge pode voltar